Você sabia que eu vim aqui? É pra ser sincero? É. Não. Você não sabia? Não, porque fizeram... teve um erro... Não vazou? Não, teve um erro e acharam que era o Aloysio Chulapa. Aí eu falei, ah, é o Aloysio Chulapa que eu gosto. Aí eu falei, não, é o Serginho. Eu falei, ah, o Serginho, mas o que é que ele fez? É, não. E o Aloysio paguei a iludibriar, pra tirar a minha... Que eu ia falar, é o Serginho e ele não ganhou. Eu nem sei quem colocou o apelido do Aloysio lá de Chulapa, que confunde, porra. Confunde quem é o Aloysio Chulapa? Entendeu? Ele é o... genérico. Genérico. Entendeu? Então... Mas é legal. Mas é legal, é legal. Eu gosto, porque realmente é um cara que eu bem conhecia, né? Muito bem. Então colocaram esse apelido dele, porque tinha uma... Mais ou menos uma... Uma... Aparecia muito comigo dentro da área e tal, que me protegia bem, né?